A RBS TV realizou ontem à noite o último debate entre os candidatos à Prefeitura de Porto Alegre. Foi em tom de cordialidade e aperto de mãos que os seis candidatos chegaram no estúdio da RBS TV em Porto Alegre para o debate transmitido ao vivo pela emissora e mediado pelo jornalista Lazier Martins. A RBS TV realiza a partir de agora o último debate com os candidatos à Prefeitura de Porto Alegre. É, portanto, uma oportunidade para o eleitor conferir as propostas e definir seu voto. Os telespectadores puderam assistir durante uma hora e 45 minutos as propostas detalhadas dos seis candidatos de partidos que têm representação na Câmara Federal. Adão Vilaverde, do PT, Jocelinha Zambuja, do PSL, José Fortunati, do PDT, Manuela Dávila, do PCdoB, Roberto Rubaina, do PSOL e Vambert de Lourenço, do PSDB. As regras foram definidas com os assessores dos candidatos. O debate foi dividido em cinco blocos. O primeiro e o terceiro tiveram os assuntos sorteados e os candidatos escolheram para quem perguntar. O tema vai ser o seguinte, orçamento municipal. Falaram também de outros temas como iluminação pública, pavimentação, emprego, segurança, lazer e lixo. No segundo e no quarto blocos o tema foi livre. Os assuntos que predominaram foram saúde, mobilidade urbana e educação. No último bloco cada candidato teve um minuto para as considerações finais. A ordem foi definida por sorteio. Na reta final para a eleição deste domingo o debate serviu para a discussão de ideias entre os concorrentes e a disputa dos votos dos eleitores, especialmente os que ainda estão indecisos. Tem certeza que o eleitor saberá fazer a sua escolha e saberá entender e compreender quem tem as melhores propostas para governar Porto Alegre. Foi importante, justamente o eleitor precisa tomar consciência dos projetos de cada candidato e nós tivemos a oportunidade de fazer isto neste momento. Permitiram que o eleitor, especialmente o eleitor indeciso, pudesse formar a sua opinião. Tenho certeza que o número de indecisos vai ser reduzido muito. Valeu a pena, sempre vale a pena, debater a cidade quando nós acreditamos que ela pode ser governada de maneira mais dinâmica. Eu achei muito bom o debate, sempre é um momento para a gente poder dizer as nossas propostas e fazer o quem é quem também. Nós apresentamos a única alternativa de oposição, de colocar Porto Alegre no futuro, tirar ela do atraso com gestão eficiente. O último debate antes das eleições deste domingo foi um exercício de democracia para contribuir na escolha do futuro prefeito.